E essa firma é milionária dos mandraki Que quando passa o zé polvinho cresce o zói E a goma de mutrão que chama atenção A camiseta é do Barça, lupa de vilão A nave de patrão é da cor branca Os bico tá ligado no meu relato Não eu vou curtir, eu vou comemorar Tira a feira dos problemas, eu vou revoar Deixa eu viver do jeito que eu quero Pago tudo que consome, fujo de perreco Não eu vou curtir, eu vou comemorar Tira a feira dos problemas, eu vou revoar Deixa eu viver do jeito que eu quero Pago tudo que consome, fujo de perreco Deixa eu viver do jeito que eu quero Pago tudo que consome, fujo de perreco Deixa eu viver, deixa eu viver E essa firma é milionária dos mandraki Que quando passa o Zé Polvinho cresce os olhos E a goma de montrão que chama atenção A camiseta é do Barça, lupa de vilão A nave de patrão é da cor branca Os bico tá ligado no meu elanto Então eu vou curtir, eu vou comemorar Tira a feira dos problemas, eu vou revoar Deixa eu viver do jeito que eu quero Pago tudo que consome, fujo de perreco Então eu vou curtir, eu vou comemorar Tira a feira dos problemas, eu vou revoar Deixa eu viver do jeito que eu quero Pago tudo que consome, fujo de perreco Deixa eu viver, deixa eu viver DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Pago tudo que consome, fujo de perreco Deixa eu viver, deixa eu viver